Música Mas foi só a impressão, o alto acordou e partiu pra cima criando várias chances Até que Patrício deixou o zagueiro literalmente sentado e fez este golaço Um belo gol de Patrício, alto esporte 1 a 0 O 13 tenta reagir na cabeçada de Incon Mas o alto sobrava no jogo, olha aí o Paulo César abusando em cima do zagueirão Ronaldo No lance seguinte, o próprio Paulo César lança para Patrício, que faz outro golaço Uma pintura de gol do atacante Revelação Alto esporte 2 a 0, com direito a cambalhota na comemoração Estava fácil e a dupla Patrício, Paulo César, levava a defesa do 13 a loucura Um passeio Não demorou para o alto chegar lá de novo Patrício, o nome do jogo Alto esporte 3 a 0, só no primeiro tempo O segundo tempo começa como terminou o primeiro, com o alto no ataque O zagueirão Ronaldo fazia de tudo lá atrás para salvar o 13 Márcio Ricardo, que já tinha amarelo, faz essa falta feia e acaba expulso O alto continuava no ataque, perdendo uma chance atrás da outra Até que o 13, com um homem a menos em campo, resolveu reagir Igor, num belo gol, diminui Alto esporte 3, 13 e 1 O gol anima o galo que parte para cima no finalzinho do jogo Peixinho tenta duas vezes e quase marca Já nos descontos, Neto acerta uma bomba de fora da área Sem chances para o goleiro Isaías Um golaço Alto esporte 3, 13 e 2 Placa final